Olá galera, aqui é o Invencibode. Estamos hoje aqui em Mairiporã, cidade que fica distante uns 30 quilômetros da capital de São Paulo. Estamos aqui hoje para fazer um voo numa região muito bonita. Estamos aqui na beira dessa represa. Vamos preparar, apontar para atravessar a estrada e acelerar na represa. O nosso objetivo está do outro lado da represa, lá no alto da Serra da Cantareira. Vamos aproveitar o dia bonito e essa paisagem maravilhosa para fazer esse voo para vocês. Música 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 Já estou vendo o objetivo do nosso voo, ali no alto da Serra. Não sei se todos conhecem, devem conhecer, né? Ou já devem ter ouvido falar, né? Esse é um dos castelos do Arautos do Evangelho. O Arautos do Evangelho é uma associação privada de fiéis, né? Ligada à Igreja Católica. Foi fundada em 1999, né? E reconhecida pelo Papa João Paulo II em 2001. O fundador, né? É o Monsenhor João Clá Dias, que nasceu em 1939. Fazendo uma continha rápida, assim, né? Ele já está com mais de 80 anos de idade. E ele nasceu em São Paulo. Esse castelo é um dos que tem aqui no Brasil, né? Pelo que eu pesquisei, são cinco castelos que tem hoje no Brasil. Dois são na Serra da Cantareira. Um é esse que eu estou mostrando para vocês. O outro é em Ubatuba. Tem mais um em Budas Artes e outro em Maringá. E eu, particularmente, acho esse castelo que eu estou filmando, de uma arquitetura muito bonita. Tudo muito bem construído. O visual, demais. Dá uma sensação de paz, assim, né? Com toda essa coisa, assim, super organizada, super bem cuidado. É uma imagem maravilhosa. Por isso que eu estou mostrando para vocês. Porque eles são bem reservados, né? E eu acho que todos devem ver como isso é bonito. É uma beleza, assim, muito grande. Vamos aproveitar o voo. Vamos ver as imagens. Vendo como isso é bonito. Aí, ali, tem um estacionamento com poucos carros. Eu acho que deve ser por causa dessa época maluca, né? Que a gente está passando, né? Mas, na realidade, eu não sei se esse lugar é um lugar que tem muito movimento, assim, de carros. Mas eu acho que está com pouco movimento aqui. A gente não observa pessoas, ninguém andando, nada, assim, né? E isso é até uma época boa, né? Para fazer essa filmagem. Porque aí não tem pessoas, né? Para incomodar. Estou respeitando, assim, uma certa altura para não incomodar. Se tiver alguém aí, né? O intuito é apenas mostrar a beleza do lugar. Que eu acho realmente muito belo. Muito, muito, muito belo. E que poucas pessoas, né? Tenham a oportunidade de ver de perto. Eu mesmo, eu via pela estrada, assim. E sempre achei, assim, bonito, né? Vi alguns vídeos, algumas fotos. Fiquei muito interessado. E eu acho que é um lugar que merece ser mostrado. Pela beleza que ele tem. Mas, não vamos ficar muito aí, né? Para não incomodar. Para não causar transtorno para ninguém. Já vamos... Já mostrei, né? Já vamos alinhar a rota. Vamos continuar aproveitando o voo. Mas, já... No sentido, assim, né? No sentido da volta. Eu já mostrei o que tinha que mostrar, eu acho, né? Não... Não é necessário ficar fazendo aquela... Super detalhes, né? Vou aproveitar e mostrar para vocês como que a região é bonita em volta também, né? Na ida eu não comentei muito, né? Sobre a região. Mas... É... Muita mata, muito verde. Com essa represa bonita. Limpa, né? Eu me surpreendi o quanto que está limpa essa represa. Perto de São Paulo, a gente já imagina que tem poluição, tudo. Mas essa represa, eu... Fui bem perto da margem, né? Eu mesmo, né? No drone. E... Eu vi que a água está bem limpa, né? Então, agora, vamos curtir a volta. Curtir a paisagem, né? Para, na sequência, terminarmos o voo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Deixe aquele joinha Para fortalecer o canal E me ajudar a trazer outros vídeos Outros conteúdos como esse E vamos deixar já Aquele já tradicional Tchau, tchau